Música Siga em frente agora com Jesus de Nazão Eita glória Receba a alegria do Senhor Receba a alegria do Senhor Olha a alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor O Senhor é onde está pensando Música Música Amanhã será outro dia Música 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 Show de bola Show de bola, melhor churrasco aqui É nóis, é torcer É forte o Brasil Música Menino, é cinco contas aí Cinco reais, isso aí Eu vou comer outro, um desse aí Rapaz, um jumento Olha, isso é um jumento, isso aqui, um cortado Música Se não fosse a mão de Deus, o que seria de mim? O que seria de você? Música 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 Música